Música Ministério Educação, se dá que ir a decisão final, ato for modelo Farda, estudante Nian. Antes, Ministra Educação promete, ato for sai, modelo Farda, by Escola Siria e Território Nacional, mas beto agora, se dá que for sai, também se dá que ir a decisão final, se gabinete e apoio jurídico, Ministério Educação. Ministra Educação, regar que uniformiza Farda, by Escola Público Siria e Território Nacional, tamo Farda, by Escola Siria, ou se ensino básico, to ensino secundário, lahanesan. Quando é assunto uniforme escolar, conforme decreto-lei 32, 33, 34, regime, sistema jurídico e educação nacional, tem que ir por diploma ministerialidade, tamo, né, depois de circular, sai, para a Escola Siria, labelo Farda, né, e, inicio de janeiro, né, e, tá, ato, né, tene, pedido, direção, geral, do ensino secundário, tem vocacional, ensino, 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 ensino básico, ensino recorrente, halona, pedido, vai, a, sua excelência ministra, e, depois, momento, né, aprova, quedas, por exemplo, a presidencia, 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 a presiden A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL